Hoje eu estou aqui para falar do curso novo, esse curso que eu comecei falando na segunda-feira, com aquele texto do RicaVirus, que eu acho que todo mundo tinha que ser infectado por ele, para ver se mudava a nossa cabeça, a nossa mente, de modo que a gente ficasse mais próspera, mais rica em todos os sentidos. Então hoje eu vim falar aqui do curso. Eu resolvi lançar as duas aulas juntas, aula 1 e aula 2. Ou seja, são duas horas de lavagem cerebral, já para começar a desconstruir tudo aí que você tem. Porque eu quero acabar com a tua raça nesse curso, eu quero acabar com a tua cabeça. Porque eu escuto muito assim, Fernanda, eu leio, eu já sei de cor e salteado as leis todas. Se me perguntarem, eu posso dar aula disso, só que na minha vida eu não consigo aplicar. Eu não consigo ver os resultados, Fernanda, eu estou fazendo alguma coisa errada. E eu te falo o que você está fazendo de errado. Você entendeu as leis, mas você não percebeu as leis na tua vida. É claro que dá trabalho, eu também tive trabalho e continuo tendo trabalho com a minha vida. Vocês acham que não? Vocês acham que eu sou assim, um ser diferente? Alguém que, né? Um guru, não sei de onde, botou a mão na minha cabeça e tudo mudou. Não foi assim. É claro que eu tive trabalho comigo. Sabe o que eu descobri? Que uma pessoa que é mais bem sucedida, seja financeiramente ou afetivamente, não é que ela seja mais inteligente do que você, mais esperta do que você, mais interessante, mais bonita, tem um QI mais elevado. Não é nada disso. A pessoa que é mais bem sucedida, ela só administra melhor a área financeira dela e a área afetiva dela. Mas a novidade, gente, é que você também está administrando. Nesse momento. A gente só precisa saber se você está administrando bem ou se você está administrando mal. A diferença é essa. A grande maioria das pessoas administra muito mal a vida, administra muito mal o tempo. Quer ver? A área afetiva, por exemplo. A pessoa se queixa, se queixa, se queixa. Tem um modelo na cabeça que é até bom de vida afetiva, só que ela fica perdendo tempo com uma pessoa que, além de não dar aquilo que ela quer, rouba o tempo dela. E o teu tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Eu sei também que a tua cabeça, nessa hora que eu estou falando essas coisas, está dizendo assim para você, Ah, mas eu já sei isso, Fernanda. Isso eu já sei. Isso também é uma armadilha da sua cabeça. Esse eu já sei. Significa que eu não preciso escutar. Não preciso colocar em prática na minha vida, porque eu já sei. Você sabe, só que você não efetiva. Você deixa o barco correr. Você deixa o teu tempo ser aniquilado por pessoas que estão empatando a tua vida. O tempo está passando, as semanas estão passando, os meses estão passando, os anos estão passando. E você está correndo em círculos. Você não consegue sair disso. Eu vejo também que tem pessoas que têm bloqueios na área afetiva no sentido de conseguir uma pessoa boa. Não aparece nada. A pessoa está no toco total. Aí a gente faz uns exercícios com ela de merecimento, que é um ponto que eu pego bastante no curso também. E ela, de repente, consegue uma pessoa superlegal. E pode ser um relacionamento superpromissor. Só que ela tem umas crenças ativadas por trás que, na hora que a coisa parece que vai, essas crenças começam a criar pensamentos. E pensamentos, obviamente, cria posicionamentos, que criam ações, que quando vai ver, aquele relacionamento foi por água abaixo. Não que ele tivesse algum problema. Ele não tinha problema nenhum. Mas a pessoa, na cabeça, cria situações, cria problemas que acabam por minar aquele relacionamento totalmente. Na área financeira, a mesma coisa. Tem gente que se queixa muito de dívida. Ah, porque eu tenho dívidas, Fernanda. Eu preciso ganhar mais para pagar dívidas. Ou seja, ela está focando nas dívidas que ela tem. Não é no dinheiro a mais que ela quer ganhar, nas coisas que ela quer realizar. Não. São as dívidas. Aí, a gente começa a fazer uns exercícios. Ela recebe uma promoção. Ou ela recebe um dinheiro que ela não estava nem imaginando que ela poderia receber. Ou seja, ela aumenta o faturamento dela mensal. E aí, ela começa a pagar algumas contas que ela antes não conseguia. Só que não é de se admirar que, de repente, ela volta para o status dela anterior, mesmo ganhando mais. Tem gente que passa a ganhar o dobro do que ganhava antes, só que as dívidas continuam as mesmas. Ou seja, você tem crenças ativadas aí que se você não identificar quais são e trabalhar essas crenças, não vai adiantar. Então, nesse curso, eu procurei ir passo a passo. Bem devagar. Por que devagar? Porque eu fui devagar comigo também. Eu sei que eu tive que ir passo a passo. Eu tive que pegar pontinhos por pontinhos e ir. E até hoje, às vezes, eu me assusto comigo. Porque eu até falei no curso. Eu me assusto com certos pensamentos que eu tenho que parece que eles vêm do nada. Do nada. Aí você me pergunta, Fernanda, mas tem como eu parar a minha cabeça? Tem como eu deixar... ligar, apertar um botãozinho lá que ela pare de vir? Não. Infelizmente, a sua cabeça não vai parar. Como a minha também não para. O que eu te ensino nesse curso é você administrar isso. Você aprender a separar o que é a sua cabeça das coisas que ela vai continuar te trazendo daquilo que efetivamente você precisa fazer para administrar melhor a tua vida. O teu sucesso está ligado diretamente à administração que você faz e das crenças que estão por trás. As duas coisas trabalhando juntos. Então, eu vou passo a passo. Eu vou devagarzinho. É um curso 100% prático. Você vai ver que você vai trabalhar desde a aula 1. Dos primeiros 10 minutos de áudio, você vai estar trabalhando junto comigo. Por isso, papel e caneta, junto com você na hora do curso, porque você vai precisar. Porque eu vou confrontar essa sujeira que você joga para debaixo do tapete. Essa, lá de trás, sabe? Desde quando você era criança, que você viu coisa, escutou coisa, passou coisa. Está tudo aí. Essa bagagem pesada que você leva em cima dos seus ombros. A gente vai confrontar. E é nessa hora que eu começo a fazer essas perguntas para você e você começa a pensar e começa a colocar no papel, a gente começa a identificar exatamente aquilo que você tem aqui dentro. E que está fazendo agora a tua vida acontecer. então aproveita esse curso. Eu sei que dá trabalho. Eu sei que não é assim uma situação muito confortável a gente ficar se confrontando, olhando para coisas que talvez a gente quisesse esquecer, né? Mas é primordial se você quer subir alguns degraus. Se você quer subir na vida, seja financeiramente ganhando mais dinheiro, saindo desse buraco, dessa vida miserável que você está, que eu acho que ninguém tem que ficar passando por isso. se você quer ter sucesso na tua vida afetiva, eu vou focar muito na vida afetiva, que aliás é o propósito aqui do site, então é desmistificar certas coisas que você tem aí dentro, é tirar essas crenças que te jogam lá para baixo, que acabam com a tua autoestima, que fazem você acreditar que você é menos e que jamais você vai ter um relacionamento saudável. Eu realmente espero que você aproveite esse curso e faça. Faça para valer. Se a sua vida vale a pena, se você vale a pena, e eu sei que aí dentro você sabe disso, você sabe do que eu estou falando, se a sua vida vale a pena, faça o curso. Faça o curso de uma forma sincera, de uma forma verdadeira com você, para você descobrir o que está aí dentro. para que assim você possa mudar. Tá bom? Um beijo para você e uma ótima semana.